Música 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 Oh 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 Não adiantou ouvir e pegar mais Que é o 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 Deus Para torcer e corer e torcer Que a solidão é a companhia É o que os danos é bom Que a solidão é a companhia É o que os danos é bom Que a solidão é a companhia É o que os danos é bom